Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta, entrevista. No programa de hoje vamos falar de economia. Isso porque temos dados positivos aqui no Estado. Recentemente, a agência de classificação de risco FIT Ratings elevou o perfil de crédito individual do Paraná para BBP. Esse é o maior nível que o Estado brasileiro pode alcançar, o que sinaliza o bom momento de controle fiscal paranaense. O Paraná também teve aumento real de mais de 74% no investimento público em 2024. E para falar sobre este e também outros assuntos, nós recebemos aqui no estúdio o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado, parabéns pelo programa e grato pela oportunidade. Secretário, vamos abrir falando dessa notícia, dessa boa notícia. A gente fala sempre de índices econômicos, mas é muito difícil a gente talvez explicar isso de uma forma muito clara para a população e é isso que eu queria que o senhor fizesse ajudando a gente aqui. Elevação da categoria de uma agência de crédito, uma agência internacional, BBB. O que isso significa, o que isso traz de benefícios aqui para o nosso Estado? Não é Big Brother. É percepção por empresas sérias do mundo, a FITs, a Moody's, a Price e outras que se dedicam a avaliar a capacidade, a liquidez, se o Estado, se o município, se um país tem, ou se uma empresa tem ou não condições de honrar as suas contas. Quando ele leva a nossa nota para o o máximo possível no jeito deles classificarem, referenda aquilo que nós temos falado, que o Paraná se encontra num bom momento. Ele vem crescendo acima do que cresce o Brasil, graças a Deus. Ele está com as contas equilibradas, ele tem caixa para fazer investimento, ele leva a despesa na unha cortada, ou seja, no limite daquilo que é necessário para fazer, prestar os serviços à população, e cada vez mais destinando o dinheiro para fazer investimentos para mudar, para potencializar a economia. Então, essa classificação da FIT, diz assim, ó, o Paraná está bem, está equilibrado, é a percepção que nós temos. Eles fizeram sabatinas, não só no Estado, mas olharam todo o entorno, as condições objetivas da economia e disseram, ok, prossigo assim que vocês estão com boa nota. A mesma coisa deverá acontecer com o Tesouro Nacional. Existe uma secretaria do Tesouro Nacional. Quem cuida da contabilidade pública, do gasto público, quem cuida, enfim, dessa percepção da liquidez dos Estados. Como é que os Estados estão de perna, se estão bem ou mal, se têm dinheiro, se estão com as contas em dia ou não. Nós preenchemos os requisitos em 2023 para obtermos a nota máxima, a nota A, capacidade de investimento. O que, de alguma forma, quando a gente tomar empréstimo, baixa o juro, porque significa dizer que nós somos um bom pagador. Podemos até ampliar o limite que nós temos que todos os entes subnacionais têm para obter empréstimo. Tem um limite lá. Então, nós podemos furar esse teto e tomar mais dinheiro sem necessitarmos. Enfim, essas notas referendo. Estamos aguardando que o Tesouro Nacional nos diga, ok, parabéns, vocês estão em dia. Poucos Estados do Brasil estão assim. Alguns, lamentavelmente, grandes Estados quebrados, não é o nosso caso, muito pelo contrário. Como o Tesouro está em greve lá, os funcionários, então estamos aguardando agora, fim de outubro, novembro, que eles nos digam assim, Paraná, nota A, parabéns para vocês. E, secretário, tudo isso reflete também em investimentos. Investimentos do próprio Estado, dentro do Estado, em obras de infraestrutura, em todos os setores, mas também na atração de investimentos da iniciativa privada, inclusive da iniciativa internacional para o Paraná. A gente já sente um reflexo disso nos últimos anos, nos últimos meses? Porque a gente tem anúncios importantes feitos aqui, de novas fábricas, novas empresas, também financiamento. A gente já está sentindo reflexo disso nos últimos dois anos. Economia real funcionando em empresas. Nós temos uma política, é implementada há alguns anos, que chama Paraná Competitivo. É um instrumento que nós temos dentro da guerra fiscal, que nós vivemos e vamos viver até o final de 2028, e daí entra um novo imposto que acaba com isso. Esse estado bom da economia, junto com um programa que a gente tem de oferecer eventualmente benefícios, prazo para pagar imposto, uma taxa um pouco menor para gerar um novo movimento na economia, para trazer o investimento, tem trazido sim. De 2019 para cá, a gente computa e pelo menos 285 bilhões de reais em investimentos privados no Paraná. Os exemplos são muitos, né? Vamos pegar plantas que esmagam soja, novas produtoras de malte, produtoras da linha branca, televisão, etc., produtoras de qualquer coisa. Então nós temos um conjunto, felizmente, encorpando, adensando a nossa economia. Não é à toa também, não é público ainda, mas nós já sabemos que o Paraná, por exemplo, se consolidou como a quarta economia, até passando no PIB em 2023, o próprio Rio Grande do Sul, né? Que é um estado sempre que ocupava essa posição. Então, do lado privado, o ambiente bom, com um conjunto de capacidade de oferecer apoios, ninguém dá dinheiro pra ninguém, tá? O imposto vem, mas a gente oferece condições objetivas nessa disputa entre os estados pra que as empresas se instalem aqui, gerem oportunidades aqui, gerem movimento econômico, que empreguem gente e lá na frente passem a pagar imposto normalmente, como toda e qualquer empresa. Então esse é o lado privado. O lado público, nós temos, obviamente, não descuidado de nenhum setor da vida humana. Nós temos destinado os recursos. Acima do limite da obrigação pra educação, estamos investindo mais de 31% na educação. Acima do limite pra saúde, que é 12%, estamos aplicando mais do que isso. Estamos aplicando aquilo que manda aplicar em ciência e tecnologia, enfim. Mas estamos dosando esse gasto corrente do dia a dia, né? Pra sobrar mais dinheiro pra investimento. E não foi à toa que, no último relatório de janeiro, agosto desse ano, o próprio Tesouro Nacional disse assim, olha, o Paraná é o estado que mais cresceu em investimento. Nós acrescemos, acrescentamos 2 bilhões de reais do dinheiro do estado pra fazer obras estruturantes do Paraná. E fomos o terceiro estado que mais investiu. Óbvio, né? O São Paulo tem 4 vezes o tamanho do Paraná. Mas, proporcionalmente, nós somos o estado que mais investiu. Também estamos já destinando, tá? Na Assembleia Legislativa, a nossa proposta para 2025, onde a gente tá carimbando muito dinheiro. Um crescimento consistente. Diretamente pelo Tesouro do Estado, serão mais de 6 bilhões e 300 milhões. Quando a gente soma empresas que o estado é dono, como a Sanepar, que vai aplicar mais 2 bilhões e 700 milhões pra tentar, antes do prazo fixado pelo novo marco do saneamento, né? A universalização da água, que tá quase lá, mas da coleta e do tratamento de dejetos. E estamos, assim, investindo diretamente em obras fundamentais pra nossa vida, pra economia do Paraná, pra tirar ineficiências, né? Pra gente se tornar mais competitivo, pra competir com outros países que são importantes produtores de alimentos, como nós somos, por exemplo. E, secretário, isso permite investimentos muito práticos, que as pessoas acabam vendo no dia a dia. E vamos destacar agora alguns desses investimentos. A gente tem vários deles no litoral do Estado. E a gente tem visto novas rodovias, duplicação de rodovias, a gente tem visto uma reforma ali na orla das praias e temos também a infraestrutura do litoral, como no porto de Paranaguá. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses investimentos e a gente vai dividindo por setores, vamos começar pelo litoral. Na verdade, nós temos dois jeitos, grosseiramente, pra fazer investimento. Um, nós estamos, junto com o governo federal, concedendo 3.368 quilômetros de rodovias. São as BRs e as PRs do Paraná, que estão divididas em seis grupos, seis lotes, que a gente chama, né? Dois, já tem vencedor, já está operando e tem obras por fazer. Dois, a gente vai fazer o leilão ainda esse ano, e dois, vai ficar para o ano que vem, porque depende do Tribunal de Contas da União liberar. Mas esse conjunto de seis lotes, 3.368 quilômetros, vai receber um investimento de mais de 60 milhões de reais. Duplicações, terceira faixa, terceira pista, passarelas, trincheiras, viadutos, etc, etc. Então, essa é uma forma de fazer. O que não está na concessão e que são rodovias do Paraná, nós estamos investindo muito. Litoral, o engordamento da praia, a ponte de Guaratuba, que deverá ficar pronta no começo de 2026, e tem todas as obras de acesso a essa ponte. Já está autorizado fazer a duplicação, por exemplo, de Garuva até Guaratuba. Está autorizado fazer Matinhos, Pontal, Matinhos, Pontal, Matinhos, uma nova duplicação desse trecho. Enfim, são obras fundamentais para adotar o nosso litoral, mas também tem um novo acesso ao Porto de Antonina, tem um conjunto grande de obras no entorno do turismo, no entorno dos portos do Paraná, no próprio porto, concessão de área, no próprio porto, estamos fazendo o que se chama moegão, onde descarregam um trem em pouco tempo. Então, são obras fundamentais para uma tentativa de melhorar o ambiente turístico e melhorar a nossa capacidade do porto se tornar cada vez mais eficiente e mais competitivo. Porto de Paranaguá, que por cinco vezes seguidas, foi reconhecido pelo Ministério dos Portos como o porto mais eficiente do Brasil. Então, esse conjunto de obras, e tem mais coisas menores que fazem parte desse conjunto, que ajudam a adotar o nosso litoral de uma boa infraestrutura. Indo para o interior. Indo para o interior. A gente sabe que tem uma grande rodovia, uma PR-280, que sai do horizonte e vai até a fronteira. Até a fronteira. Já tem a duplicação do horizonte até Palmas, Palmas para Clevelândia, e agora está autorizado Clevelândia até Pato Branco. Em concreto. Uma rodovia um pouco mais cara, mas que dura mais e exige menos manutenção. Vamos chegar para o centro, ali na 170, a PR-170. É uma rodovia do estado que ela liga grosseiramente aqui embaixo, lá na Bituru, na Pinhão, e vai até Campo Mourão. Então, nós já temos em obras, em obras de duplicação, Guarapuava-Palmeirinha, que é um distrito, Palmeirinha até Turvo, que é uma cidade, Turvo até Pitanga, que é outra cidade, e depois vai chegar em direção a Iretamba, até o Rio Muquilão. E vai prosseguir até que chegue em Campo Mourão. Então, uma obra fundamental, importante, porque ali passam mais de mil caminhões de cargas, de alimentos todos os dias. Olhando para o outro lado, essa rodovia, nós estamos autorizando fazer Guarapuava até o Rio Jordãozinho, que vai lá no distrito de Entre Rios, onde tem uma cooperativa importante, onde tem uma agricultura dinâmica, onde tem um frigorífico, onde é que abate cordeiros e bovinos, enfim, dotando de infraestrutura. Então, essa rodovia está recebendo mega investimento. Vamos olhar lá para o sudoeste de novo. O Estado, ele está autorizando a fazer a duplicação entre duas cidades importantes, que têm agriculturas fortes, competentes, indústrias, ligando Francisco Beltrão a dois vizinhos. Duplicação desse trecho. Vamos olhar com mais carinho o que pode ser feito e está sendo autorizado, é pegar uma rodovia que sai de Pitanga, ela vai até a grande subestação de Furnas, que transmite a energia de Itaipu, de Furnas vai lá para a curva do Rio Ivaí, que é o Porto Bá, zona turística também, mas também de agricultura, e vai chegar lá em Mauá da Serra. Lá em cima, quase chegando na 445, que é a rodovia que está acabando, ficando pronta, duplicada entre Mauá e Londrina. Então, é uma grande obra, é uma artéria fundamental. Assim como estamos investindo fortemente, lá uma rama em direção à Guaíra, na 323, tão falada, tão criticada, porque é uma rodovia de tráfego muito, muito intenso, difícil. Então, vários trechos já estão em duplicação. Vamos aqui para Curitiba, rodovia dos minérios, saindo de Curitiba, Almirante, Rio Branco e Itaperuçu. É uma obra também em concreto, uma obra bilionária, é muito dinheiro que precisa. Por quê? Porque tem grandes indústrias, porque tem gente morando acima de tudo, mas tem grandes indústrias. Foto intenso, pesado, né? E há tráfego pesado, é cimento, é calcário, coisas assim, e vai receber um mega investimento de uma nova planta, uma nova planta de cimento é trilionária, 3 bilhões de reais de investimento, é um baita de investimento. Vamos olhar um pouco mais ao norte, o Vale do Ribeira, né? Uma cidade, são duas no Paraná que não têm acesso ao asfalto. Já estamos fazendo o primeiro trecho de Serro Azul em direção a Doutor Ulisses. Vai demorar chegar lá, mas porque é um trecho longo, mas estamos em obra. Vamos aqui mais para o centro, para os Campos Gerais. Está em obras a duplicação entre Ponta Grossa e Palmeira, né? Mas também vai de Palmeira, São João de Triunfo, em direção a São Mateus do Sul. Vai ser duplicada essa rodovia. O que mais que a gente pode falar? O novo contorno de Curitiba, né? Veja aqui o nosso contorno sul, ele tem previsão de dentro da concessão de receber mais pistas em cada um, cada lado da rodovia, mas vai sair um investimento de quase 400 milhões ligando Fazenda Rio Grande, Araucária por dentro, ali então, desafogando o contorno sul. Vamos, enfim, nós temos um conjunto enorme de obras, Goerê, Quarto Centenário. Em todas as regiões do Estado, né, secretário? Enfim, Mato Rico não tinha. Está chegando o asfalto lá, Pitanga, Mato Rico. Nós vamos de Mato Rico até Roncador, que é um outro trecho importante. O centro do Paraná, que tem uma dificuldade ali de acesso, tem que ir e voltar, porque não tem mais saída. Enfim, então nós estamos pegando dinheiro da venda da Copel para investir em coisas que durem, por exemplo, rodovias. Nós estamos pegando dinheiro dos tributos que o cidadão paga, ICMS, TCMD, IPVA, etc., ou tomando empréstimo, porque nós temos nota boa no Tesouro, para fazer essas obras estruturantes. Sabe por quê? Porque a vida fica difícil. A gente cresceu, triplicou o nosso tamanho de agricultura, a nossa indústria cresceu, e as rodovias são mais ou menos as mesmas de 20, 30, 40 anos atrás, ou mais quando eu comecei a trabalhar no Estado, por exemplo. Então é necessário para que a gente ganhe musculatura, tire ineficiências, baixe frete, para que a nossa economia se torne mais competitiva perante o mundo. Está certo. A gente vai falar de mais investimentos em outras áreas também, e na prática, o que muda na vida das pessoas, mas daqui a pouquinho. Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o secretário estadual da Fazenda, aqui do Paraná, Norberto Ortigara. Secretário, a gente estava falando do investimento muito grande que está sendo feito em infraestrutura aqui no Estado. A gente falou muito das rodovias, o senhor traçou um panorama. Mas são diversos investimentos em diversas áreas do Estado que interferem na vida prática das pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais desses investimentos, porque a gente tem áreas muito caras também para a população que estão recebendo esses investimentos. E a gente tem aí educação, uma infraestrutura voltada também à educação, principalmente nas escolas, melhoria da qualidade também ali do ambiente e em creches. Explica para a gente então quais são esses investimentos. Como disse, nós estamos investindo, aplicando acima do que manda a lei. O Paraná existe 30% da receita líquida em educação. Nós estamos acima disso. E investindo mais, investindo mesmo. Um bilhão de recursos em obras. Escolas novas, trocando algumas velhas escolas de madeira. Nada contra a madeira, mas escolas precárias, trazendo para o ambiente novo. Colégios agrícolas modernos, para receber a gurizada, a meninada, para sair com curso técnico, prático, para a vida. 391 milhões em creches nós estamos aplicando. Então, assim, nós estamos apoiando os municípios ou o próprio Estado na melhoria da infraestrutura. Um exemplo muito prático. Todas as nossas salas de aula, que são muitas, vão receber ar-condicionado. Quem nunca morou num calorão de Paranavaí, de Querência, de Luanda, do interior, de Umarama, sabe do que estou falando. Não sabe do que estou falando. Então, vai lá para assistir aula num calorão de 40 graus. Então, nós vamos colocar 25 mil aparelhos de ar-condicionado nas escolas do Paraná, para melhorar a condição de aprendizado das nossas jovens e crianças. Mas, da mesma forma, o Estado vem com uma política agressiva em termos de habitação. São mais de 100 mil casas que a gente diretamente está fazendo ou apoiando. dando a entrada, 20 mil reais, por exemplo, que a gente está oferecendo para quem não consegue fazer uma poupança para dar entrada para financiar a sua casa. Estamos destinando, por exemplo, uma grana grande para fazer um ataque mais assertivo em 80 municípios que têm um menor índice de desenvolvimento humano no Paraná. São 80 municípios. E aí a gente soma coisas de agricultura, coisas da indústria, coisas de saneamento básico. E é uma pegada interessante. Para esses municípios, nós temos uma política muito mais agressiva de atração de investimentos, por exemplo, agroindustriais, atrair uma nova batedor de frango, de porco, de peixe, etc. Para gerar emprego e desenvolver. Liberamos para isso 312 milhões de reais de crédito e ICMS acumulado para que os donos do dinheiro invistam nesses municípios. E, felizmente, estamos desovando esse dinheiro, provocando o investimento. Chama a rota do progresso esse conjunto de 80 municípios que a gente pretende aplicar no conjunto 2 bilhões e meio de reais entre essas coisas. É estufa para agricultura, é irrigação, é apoio à pequena cooperativa, é estrada rural, pavimentada, são barracões industriais, é o saneamento básico, é a caixa d'água, é a fossa séptica, é o conjunto, o poço e o abastecimento comunitário de água, ou é a Sanepar investindo e colocando água e coleta e tratamento de dejetos. Mas também nós destinamos dessa poupança que nós fazemos todo santo dia e do dinheiro da Coppel, por exemplo, nós já destinamos 878 milhões para pavimentação, asfalto em estrada em rua de Antipó ou rua de Saibro, nos municípios com até 25 mil habitantes. Já foram atendidos 239 municípios. A disposição do governo é prosseguir, pegar os municípios maiores e quem sabe, tendo perna, até Curitiba, chegar em 100% das nossas ruas internas dos municípios com algum tipo de pavimento, asfalto, com certeza, com calçada, com iluminação LED, que é o conjunto de obras que a gente pretende levar. Da mesma forma que nós pegamos na segurança pública, que deu um salto gigantesco no investimento e por isso os índices aparecem bons, nós saímos de 2 bilhões e pouco em 2019 para mais de 6 bilhões em investimento em segurança pública. Esperando o Plano Nacional de Segurança que não veio e não sei se veio, mas estamos tratando disso e parte do dinheiro da Coppel, por exemplo, nós pegamos e compramos blindados, equipamentos mais pesados para controle, para combate a crime organizado, essas coisas que são importantes para a retaguarda da nossa segurança pública e também em saúde pública. Eu sei que você vai perguntar, estamos aí, depois de fazer vários hospitais, anunciamos agora aqui um investimento para pessoas portadoras de necessidades especiais aqui no Cabral, em Curitiba, um grande investimento de 65 milhões de reais em tudo, entre terreno e a obra, para ampliar a capacidade de atender pessoas portadoras de necessidades especiais. Assim como entregamos o Hospital de Guarapuava, Telemacoborba, Ivarporã, que são referências de hospitais regionais e estamos investindo nesse momento em mais 12 hospitais através de recursos do Estado do Paraná. Enfim, nós temos um conjunto de dinheiros bons que temos, que poupamos, que tomamos emprestado, que recebemos da venda da Coppel e da Compagás e estamos devolvendo para a sociedade na forma de investimento que dure, que modifique a realidade, que traga mais conforto, que traga uma capacidade maior da economia nossa se desenvolver. E para fechar o tampo aqui, tem que tratar de cultura, que faz bem para a vida, porque a nossa vida tem multifacetada. Nós comemos, bebemos, dormimos, trabalhamos, nos deslocamos, temos segurança, temos educação, temos saúde, mas temos cultura. E nós estamos empregando lá num mega investimento, uma atração internacional que vai trazer mais turistas para o segundo destino de turistas estrangeiros no Brasil, que é a Foz de Iguaçu, 250 milhões num museu Pompidou, não é pouca coisa. A primeira antena na América Latina. Latina, poucos espaços do mundo tem essa habilidade, nós estamos investindo lá. Assim como vamos fazer aqui em Curitiba, no antigo ali, Fábrica da Brahma, que é agora do Estado, o que se chama a Fábrica de Ideias, que é o fomento à inovação, à ciência, mas também ali dentro vai ter um espaço da cultura, vai ter um braço muito forte da cultura. Enfim, são alguns dos investimentos que o Estado vem fazendo, fez, vem fazendo e fará com o dinheiro do contribuinte. Seja ele de poupança anterior, seja ele de venda de ativos importantes que nós tínhamos, seja ele da economia que a gente faz todos os dias aqui, procurando, repito aqui, para ser muito chato, destinar mais dinheiro dos impostos que nós pagamos para devolver para a sociedade, ou na forma de serviços melhores, mas fundamentalmente na forma de investimentos. E, secretário, tudo isso faz também com que a gente tenha mais receita e isso possa ser utilizado também na redução de impostos para áreas estratégicas. E um anúncio muito importante que foi feito recentemente é a redução do ICMS sobre medicamentos. Isso interfere também diretamente na qualidade de vida, principalmente, de pessoas que têm doenças crônicas, principalmente os idosos. É algo que a gente vai ver acontecer, é algo que a gente já está vendo na prática. Então, essa redução é a qualidade da saúde financeira do Estado que permite esse tipo de atitude, esse tipo de tomada de política? A roupa, eu posso escolher, o remédio, não. E remédio pesa muito, especialmente idosos, que têm pouca renda, eventualmente, que têm patrimônio em uma desmilinguia a aposentadoria, reduziu o valor real da aposentadoria. O Paraná vinha tributando, cobrando o ICMS de remédio com base na lista de preço oferecida, fornecida pelas indústrias ou pelas distribuidoras. Nós mudamos a forma, isso alcançou mais ou menos 12 mil medicamentos, 12 mil. E vamos passar, de fato, a cobrar o imposto sobre o preço praticado na farmácia. Você chega lá, eu chego lá, mas idoso, me dá um desconto de 90%. Como assim? Porque eu sou cliente assíduo, porque tenho um plano de saúde, mas porque, na prática, eles têm margem para vender mais barato. então nós vamos reduzir drasticamente, vamos perder mais de 100 milhões de reais por ano, mas vale a pena. A gente provoca uma redução média que se espera de 8% a 10% do preço do medicamento para o consumidor. Ah, mas não está rodando ainda. Bom, as farmácias têm um estoque que compraram de um jeito, isso desova em pouco tempo, logo vem o lote novo e já vem com essa característica. Essa medida já está valendo desde 1º de outubro. Não mexemos na farmácia popular, porque a tabela é menor, é uma tabela que vem do Ministério da Saúde, do SUS, e não mexemos, por óbvio, medicamento para doenças graves como câncer, porque são isentos. Nós temos 169 medicamentos no Paraná que são isentos de ICMS. Então, na tua pergunta, sim, uma medida acho importante, entendendo a condição de renda menor, entendendo a forma crescente como cidadãos, especialmente os mais idosos, que têm que despender parte maior da sua renda todo o santo mês para pagar os seus medicamentos e acho que essa economia é importante para as famílias. Tá certo. Secretário, muitíssimo obrigado por ter vindo até aqui e feito um resumo, um raio-x nos investimentos aqui do Estado e volte com mais boas notícias. Muito obrigado. O nosso dever é olhar com muita atenção o funcionamento real da nossa economia, é a nossa função zelar pelo equilíbrio das contas, não abro mão disso, nós temos compromissos, nós temos compromissos de mostrar ao Brasil um mundo que nós somos um Estado bem gerido, equilibrado, que nós não vamos resvalar para o buraco como temos Estados grandes que infelizmente estão hoje em situação de endividamento total e não conseguem fazer essas coisas e nós queremos a nossa economia pulsando mais forte e firme cada vez mais. Tá certo, muito obrigada. Obrigado. Para a Naim Pauta Entrevista fica por aqui, você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube e claro, conferir os nossos baixadores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.